O dano da segunda morte Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo solverá o dano da segunda morte. Apocalipse 2.11 Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Apocalipse 20, versículo 6 Na Bíblia existem outras passagens similares que também falam dessas questões. Apocalipse 2.11 nos diz que os que vencerem não sofrerão o dano da segunda morte. E Apocalipse 20, versículo 6, diz que um grupo de pessoas não morrerá novamente e a segunda morte não terá autoridade sobre elas. A segunda morte é o lago de fogo citado no final de Apocalipse 20. Isso significa que os derrotados sofrerão o dano da segunda morte. Ainda que não sofram a segunda morte, irão sofrer o dano da segunda morte. Uma vez que uma pessoa seja salva, ela não sofrerá o dano da segunda morte. Contudo isso, não garante que ela não sofrerá o dano da segunda morte. Sabemos que o tempo do lago do fogo enxofre será o tempo no qual terá início o novo céu e a nova terra. Naquela época, Satanás, o mundo e a morte serão todos lançados no lago de fogo. Também naquele tempo, quem não tiver seu nome registrado no livro da vida, será lançado no lago do fogo. Aquele será o tempo em que os incrédulos serão oficialmente postos no lago do fogo. Entretanto, durante o milênio, os cristãos derrotados sofrerão o dano da segunda morte. Obviamente, tal tratamento não será igual ao que os incrédulos terão, pois não será para a eternidade. Se um cristão estiver unido ao mundo, e se ele amar o mundo e as coisas do mundo, o Senhor permitirá que ele participe da corrupção, para sofrer um pouco daquilo que os incrédulos sofreram. Este é o significado de sofrer o dano da segunda morte em Apocalipse 2. E esta palavra é dita aos cristãos. A palavra dano, na língua original, significa machucar alguém e prejudicá-lo. A segunda morte causará sofrimento em alguns. A partir do grande trono branco, haverá a própria segunda morte, que é o sofrimento eterno no lago do fogo e enxofre. No milênio, porém, haverá somente o dano da segunda morte. Se alguns cristãos não tiverem lidado com seus pecados, eles ainda sofrerão o dano e a dor da segunda morte. Leiamos agora duas passagens do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6, verso 4 e verso 6 diz Esses versículos descrevem uma pessoa que possui muitas qualificações. É impossível que ela seja uma pessoa não salva. Ela viu a luz e viu o Deus revelado, o onigênito do Pai, conheceu o amor de Deus e provou o dom celestial, o único dom, Jesus Cristo. Na Bíblia, dons, como um substantivo plural, refere-se aos dons do Espírito Santo. O dom, como um substantivo singular, refere-se ao único dom, o unigênito Filho de Deus, como está em João 3, 16. Esse dom é diferente dos dons do Espírito Santo. Essa pessoa não apenas tem Deus e o Senhor Jesus, mas também tornou-se participante do Espírito Santo. Ela conhece a Deus, provou do Senhor Jesus e tem o Espírito Santo vivendo dentro de si. Além disso, ela provou a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Os poderes da era vindoura são os poderes do reino milenar. Os dons e os poderes do Espírito Santo são particularmente abundantes no reino milenar. O reino milenar será repleto de obras de poder, milagres, maravilhas e outras coisas semelhantes. Dizer que alguém provou os poderes da era vindoura significa dizer que ele provou as coisas do reino milenar. Portanto, esta pessoa é definitivamente uma pessoa salva. Se tal pessoa deixa hoje a palavra de Cristo que ela recebeu quando creu, escorrega e cai. Não há arrependimento para ela. Ela não pode começar tudo de novo para crer no Senhor Jesus. Pois já tem uma longa história com o Senhor. Ela recebeu muita chuva, porém caiu, não produz mais coisas boas para Deus, mas tem produzido cardos e abrolhos. Tal pessoa é como a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. E produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Receba bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Perceba três coisas acerca desta pessoa e seu fim. Primeira coisa, ela é rejeitada. A palavra rejeitada aqui é a mesma usada em 1 Coríntios 9, 27, onde Paulo disse que temia que embora tivesse pregado o evangelho a outros, ele mesmo fosse desqualificado e não fosse mais usado por Deus nesta era e no reino. Ser rejeitado, ser desqualificado, significa que Deus rejeitará a tua pessoa e não o usará mais no reino. Segunda coisa, essa pessoa perto está da maldição. O versículo não diz que ela receberá a maldição, mas a punição que receberá é semelhante a uma maldição. Ela não perecerá eternamente, mas sofrerá o dano da segunda morte e padecerá a geena de fogo no reino. Terceira coisa, seu fim é ser queimada. Que é isso? Por exemplo, há algumas semanas eu quis fazer uma queimada em algumas terras em Jerú. Poderia eu queimar a terra eternamente? Poderia queimar a terra pelo menos por 5 minutos? Ou queimar aqui se refere a algo temporário? Aqui se fala sobre queimar, enquanto Mateus 5 diz que alguns estarão sujeitos à geena de fogo. Se você puder usar essas duas passagens juntas, elas se combinarão. Se um cristão recebe todas essas coisas maravilhosas, mas não produz bom fruto para Deus, e sim cardos e abrolhos, ele será queimado. Entretanto, esse queimar será apenas por um breve tempo. Até mesmo um aluno do primário sabe que se você atear fogo em um terreno, o fogo irá parar após todo o mato ser queimado. A queimada no reino durará no máximo mil anos. Quanto tempo vai durar a queimada, na verdade, dependerá de você. Se você tiver produzido muitos cardos e abrolhos, então haverá mais queima. Se você tiver produzido poucos cardos e abrolhos, então haverá menos queima. A queimada no reino durará a queimada, na verdade, dependerá de você.